A gente misturou o que era seco, que no caso é coco ralado, açúcar e tapioca. Oi gente, tudo bem com vocês? E pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela do canal Minha Vida de Faela e esse aqui, pra quem não sabe, é esse meu pai. É, sou seu pai do canal? O nome dele é Ronaldo, do canal MR Criações. E arte? E arte. Isso, procura MR Criações e arte. Lá tem coisa legal. Tem muita coisa. E hoje, o que a gente vai fazer aqui? Hoje nós vamos fazer o doce preferido do meu pai. Doce de leite? Adivinha qual é? De laranja? Não. Ai meu Deus do céu. O que? É cuscuz. Acertou. Cuscuz. E o que a gente vai precisar pra fazer o cuscuz? Receitinha. Coco ralado. Coco ralado. Leite. Leite. Leite morno. Leite morno. Tapioca. Um pacotinho de 500 gramas. Um pacotinho de 500 gramas. E mais o que? Leite de coco. Não é água de coco. Leite de coco. Água de coco. É leite de coco. Não é leite. É água de coco. É você não sabe fazer não. É leite de coco. É água ou leite, produção? É leite. Leite de coco. Leite de coco. Leite de coco. Então tá pessoal, acompanha aí açúcar pra adoçar. É açúcar pra adoçar. Então acompanha aí que a gente vai dar a receita direitinho. E agora a gente vai ralar o coco. O primeiro passo é ralar o coco. É o meu pai que tem que ralar o coco, senão eu vou cortar meu dedinho ralando. É o meu pai que tem que ralar o coco, senão eu vou cortar meu dedinho ralando. Vê se pode o meu pai falar disso. Isso o que que eu falei, gente? Eu já fiz aqui, ó. Então vamos ralar. Gente, eu não vou ficar aqui ralando isso o tempo todo não. A gente vai dar uma adiantada nesse vídeo aí. Ai! Mentira. Ai, você na mão. Ô, tá me tacando um pouco. Já deu? Já deu. Isso aqui dá? Dá. Isso aqui eu não vou ralar não, porque a gente vai fazer pouquinho só pra mostrar pra vocês. Come isso. Eu deixo pra sua mãe. Ah! Eu gosto. Bom pessoal, aqui ó. É uma quantidade de coco aqui que a gente achou que tava legal. É. Tá? Se você quiser, você põe mais ou põe menos. Agora a gente vai misturar o que é seco, a tapioca, 500 gramas. Então pode pôr a tapioca. Peraí! Vamos pôr aqui nessa travessa? Melhor, né? Esse. Eita, grudou. Tá frio. Aí vamos pôr aqui nessa travessinha. Pegar outro tapioca. Pode pôr a outra de tapioca. Pegar outro de tapioca. São 500 gramas, gente. Lembrando que é 500 gramas de tapioca. E seis colheres de açúcar. Bem cheio, né? Dois. Peraí, menino. Três. Aí, não tá cheia. Não vou pegar. Quatro. Peraí, vamos pôr mais um pouquinho. Cinco. Seis. Seis e mais um pouquinho que as colherzinhas dela... Não dá, meu irmão. Agora vou misturar. Vai, mexe aí. Eu faço tudo pra você. Faz tudo pra mim. Isso é que é bagunça. Nossa, tá parecendo a areia, gente. Hum, é lindo. Gente, a gente misturou o que era seco, que no caso é coco ralado, açúcar... 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 E tapioca. 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 A gente misturou o seco. Agora vai... Colocar o leite morno. Leite morno. Quase um litro. Não chega a um litro, não. Mais ou menos 900 ml. Vou colocar o leite morno. Pode ir misturando? Pode. E depois do leite morno... Esse leite aqui de coco. O que é isso? Leite de coco. Leite de coco. Então põe 200 ml de leite de coco. Essa garrafinha aqui. Pessoal, não esquece, o leite é morno, tá? O cheiro é morno. É cheiro de coco. Cheiro de quê? De leite de coco? Não tem, né? E quanto tempo a gente mexe isso aqui, produção? Só até misturar bem. Ah, então já misturou. A gente já pode comer? Não. Vai esperar o quê? Agora a gente vai para a geladeira, né? Nossa, para de colocar esse nariz no meu doce. Tem cheiro de coco. Ah, toda hora. Então a gente vai colocar esse cuscuz aqui. Como é que é? Cuscuz. Na geladeira e amanhã a gente volta para o meu feio. É, tem que deixar ele descansar, ele ficar geladinho. O cuscuz pronto. E deixa ele na geladeira aí, dormir na geladeira. Tirar um soninho bom, né? E depois a gente volta. Com o resultado. É. Então, voltamos aqui. Outro dia, né? Outro dia. Está claro ali o nosso sol. Está de manhã, né? E a gente vai ver o resultado. Trouxemos o resultado. Trouxemos o quê? Resultado. Resultado. Pronto. E aqui estamos com o nosso leite comendo. Então vamos ver. Olha, olha. Isso vai ficar bom, hein? Vai. Deu água na boca, hein? Vamos ver aqui. Olha, gente. Olha isso. Olha isso. Vamos ver a consistência. Vamos tirar um pedacinho? Vamos. Nossa, um pedacinho mesmo, hein? É, um pedacinho, hein? Um pedacinho. Olha, gente. A gente... Eu gosto. Eu prefiro ele assim, mais durinho. Por isso que a gente não colocou muito leite. Mas quem quiser ele mais firminho, é só colocar mais leite ou mais água. Do que o que a gente deu aí na receitinha para vocês. Você quer um pedacinho ou um pedacinho? Um pedacinho. Quer que eu te ajude, não? Não. Pronto? Só isso? Eu já estou no leite condensado. Põe aí o leite condensado. Cuidado para não derramar. Acho que o seu tem mais leite condensado do que o scuiz. Tá bom, menina. Agora o meu. O meu pai dá 11. Nunca acaba. É, velho. Olha. Olha. Hum. 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 Muito bom, né? Ela não gosta de coco, gente. Por isso que a gente fez cus-cus para ela. Volta aqui. Gente, olha só. Ela não gosta de coco, né? Que eu falei. Por isso que a gente quis fazer um docinho de coco para ela. Mas, ó, ficou uma delícia na consistência legal que eu gosto. E a gente vai falar muito coco. Muito coco. Então, tá, gente. É isso. Quem chegou até aqui, comenta. Rafaela não gosta de cus-cus. Rafaela não gosta de coco. Então, tá, gente. É isso aí. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.